Produção de mel e café em sintonia. No Vale Agrícola desta semana, você vai conhecer o holandês que veio para o Brasil e descobriu na parceria com outros agricultores como ter benefício para ambos. O potencial que a gente tem aqui no Brasil é muito grande, então as floradas me surpreenderam. A possibilidade de poder produzir mel aqui no Brasil. E ainda falando em café, tem o diferencial dos especiais com aula de como fazer o preparo. Moer um café na hora é muito especial. O cheiro que sai, o aroma, o frescor é realmente uma experiência fantástica e vale a pena. Vamos mostrar o trabalho de pai para filho no Rio Grande do Sul. Tem artesanato em madeira e produção de derivados da cana-de-açúcar. Licores artesanais feitos com frutas ou ervas que a gente tem por aqui ou que a gente adquire. E na receita da semana, sequílios. Legenda Adriana Zanotto